Solo de água fervente Sobre meus pais descansa E aí estamos aqui para roubar fronteira Música angoana e brasileira E aí estamos aqui para roubar fronteira Música angoana e brasileira E aí estamos aqui para roubar fronteira Frontera minera E aí estamos aqui para roubar E aí é pra gostar E aí é que é que soube esse maluco aí Dondeira, o quê? E aí é música angoana e brasileira Cuba e brasileira, é cubanita e na minera Todo mundo em uma olla rosera Damos lá de uma menina brasileira Que é a mina, se me lo vi brincadeira E que é esse cara que eu moro e não trova um pásico